No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês quais são os top 5 destinos para ir viajar. E se você entrou nesse vídeo, porque você está pensando em viajar, dá uma descansada um pouco do dia a dia, já vai deixando seu like aqui embaixo, porque o like funciona como é certo, se tem muito pra mim. Com um like com cima e diz, se você gostou, se você não gostou do vídeo, e pode trazer mais vídeos desse estilo. E também, se inscreva nesse canal, porque nesse canal eu estou saindo vídeo toda segunda, quarta, sexta, às sete horas da noite. Se você não estiver inscrito, você vai perder os próximos vídeos e os próximos conteúdos. Então, bapara de oração e bora pro vídeo, que o vídeo de hoje está bem massa. Bom gente, o primeiro destino que eu sei preparar na nossa lista, que no caso é Bonito, Mato Grosso do Sul. Excelente para quem quer buscar contato com a natureza, Bonito é o lugar ideal para quem quer esse tipo de contato e uma boa dose de aventura. A cidade tem um ritmo de cidades de interior e dezenas de passeios para fazer, que incluem flutuação em rios, cristalinos, caminhadas e banhos na cachoeira. Tudo é feito de forma bem organizada e de maneira a preservar o meio ambiente. Gente, o segundo item que eu sei para ir para a nossa lista é o Alto Paraíso, Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Uma das cidades para te ter com base para visitar Chapada dos Veadeiros, em Goiás, é a pequena Alto Paraíso. Pequenininha e simpática, ela é uma cidade bem simples, mas com várias pousadinhas, casas para o lugar e bons restaurantes. A partir de lá, você pode pegar um carro e ir para dezenas cachoeiras diferentes, com os mais diversos cenários, fazer trilha e até mesmo voar de balão. Além de observar a fauna e a flora do local, que são encantadoras. Bora gente, para o terceiro item que eu separei para a nossa lista, que no caso é Pirenópolis, Goiás também. Apenas pire para as pessoas mais próximas. Pirenópolis é uma cidade pequena, com ruas de pedra, muito frequentada nos fins de semana. E tem uma arquitetura muito charmosa, com casarões coloniais em seu centro histórico. É uma cidade com várias cachoeiras ao seu redor e uma excelente estrutura para quem quer ficar hospedado, com diversas opções de pousadas charmosas. Muitas pessoas que vivem em Brasília procuram o Piri para os mais íntimos, quando querem relaxar a cabeça e descansar do dia a dia. O quarto item que eu separei para a nossa lista são os Lençóis, Chapada Diamantina, que fica na Bahia. Lençóis é a cidade mais indicada para quem quer conhecer os Lençóis da Chapada do Diamantina. Com ruas de pedra e enorme quantidade de atividades, é o local ideal para quem quer contato direto com a natureza, e quer se desligar com as grandes cidades. Com direito a mergulhos em cachoeiras refrescantes, passeio em trilhas e um pão acarajé no final do dia. Acarajé, para quem não sabe, é esse daqui que está aparecendo aqui. E eu também não sabia, gente, o que é acarajé por nome. Só o que falar. Vale lembrar que os Lençóis foram a campeã de melhores destinos no Brasil, na avaliação dos nossos leitores. E um ótimo indício de que os Lençóis têm tudo para ganhar o seu coração. Bora, gente, para o quinto e último item que eu separei para a nossa lista, que no caso são... Fernando de Noronha, que fica em Pernambuco. A minha mãe já foi para Fernando de Noronha. A ilha mais conhecida do Brasil é, certamente, também um dos lugares mais bonitos que tem aqui, que é Fernando de Noronha. Que é bastante procurado em férias e viagens em lua de mel. Com praia deslumbrante e uma atmosfera tranquila, é um excelente lugar que você pode ir várias vezes e sempre se impressionar com a beleza de lá. Com a natureza bem preservada, fora e dentro da água, e a sensação de estar sempre seguro nesta ilha, são qualidades que fazem os turistas voltarem no local. Com praias impressionantes, como a Baía de Sancro e a Baía dos Porcos, Noronha é um daqueles lugares para se colocar na listinha de desejos a visitar em menos de uma vez na vida. Gente, como eu disse no começo, já vai deixando seu like aqui embaixo, porque o like funciona como uma espécie de termão turana. Com o like, como se me disse, se você gostou ou se você não gostou do vídeo, pode fazer mais vídeos nesse estilo. E também se inscreva nesse canal, porque nesse canal não sai no vídeo toda segunda, quarta, sexta, sete horas da noite. Um vídeo mais diferenciado do que outro, eu tenho certeza que você vai curtir. E por isso é muito importante você estar inscrito. O último recado que eu quero dar pra vocês é, siga nas minhas redes sociais por estar aqui em cima, porque nessas redes sociais eu estou gostando de um vídeo todos os dias, e eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. E gente, assista os próximos vídeos, são vídeos bem legais, e vocês vão curtir bastante. Valeu, falou, e até mais. Fui!